E aí pessoal, tudo bem? Devido ao sucesso estrondoso da nossa promoção de liquidação de jogos que a gente deu 30% de desconto nos jogos na semana passada Acabou no dia 30, que foi ontem, hoje dia 1º Então vai começar hoje, dia 1º, hoje é quinta-feira, né Tchê? Então hoje vai começar outra, outra promoção Isso aí Hoje é dia 1º de julho de 2021 Acabou o ano já, né? Acabou a vida já, né Tchê? Passou a metade do ano já Então até o dia 7 de julho? Ou até dia 8? Que dia que é? Na próxima sexta-feira, vai aparecer aqui na tela aqui Os consoles todos e acessórios Todos os acessórios de videogame com 20% de desconto Isso aí E se o cabra, ao invés do cartão, pagar à vista Vai ter mais 10, 30% de desconto Então se pagar no boleto, 30% Se vier pessoalmente na loja, mesma condição E a gente vai mostrar os itens aqui Pra ver, usar a calculadora opressora do café Pra gente ver o preço que era e o preço que vai ficar Vamos ver aqui Vamos começar com o Vita PS Vita, café Vamos lá Esse PS Vita aí, ó Nem precisa dar calculadora opressora Essa é a fase de calcular Então o PS Vita, ele tá de 999 por 799 Então são 200 reais de desconto E se pagar no boleto, vai sair 700 reais 300 reais de desconto É isso aí Play 1, café Esse aqui, ó 599,90 Vamos lá Os 20% dá 100 reais de desconto É isso, café? Isso aí É isso mesmo Essa calculadora opressora aí tá devagar Vai ficar 499 499 Play 3, como é que tá aqui, café? Vê o preço aí, Tchê 899? 899 899 Vê aí na calculadora opressora aí, café Ué 899 menos 20% Esquerdou essa calculadora aí 10%? 799 799? É isso aí Vamos ver Tem Xbox One, Tchê? Tem Tem o Série S Ao digital One S Ao digital Quanto que tá? Ele é 1899 Dá o desconto opressor aí, café 20% Vai sair 1519 E se o cara pagar a vista? Põe aí 30% de desconto aí, café Pra ver quanto que fica no boleto 1899 menos 30% 30% 780 Meu, vai sair 1329 reais Se o cara pagar no boleto Ou se vier pessoalmente aqui Pagar no Pix, né? Passa no débito aqui Exatamente Nossa, que maravilha E esse tá zero, né Tchê? Zero Ele é usado, mas é seminovo Seminovo Lembrando que Os consoles usados da Game Tech Zone Também tem um ano de garantia igual aos novos Exato Agora acessórios Aqui que é o controle novo do Série S e Série X Qual o preço dele aí, Tchê? 599 Só que ele, como é um produto novo A gente não tem o desconto Só os 10% Não vai pôr? Não Não Então vamos pôr Vamos pôr? Vamos pôr os 20% Pode pôr Muda o preço Vamos mudar o preço Pode pôr Vê quanto que vai ficar aí Vamos pôr é tudo Tudo é tudo Ou é tudo ou não é tudo 479,92 É isso aí É isso aí Até o controle novo vai ficar bem mais barato Vamos ver aqui mais coisa legal aqui Ah, os Atari Vamos ver os Atari quanto vai ficar, Café? 599 Vai ficar 20% 479 Aí, ó Que beleza Vai ficar muito bom Os controles, por exemplo Controle do Mega Ah, isso aqui é controle do Master System De 6 botão original do Master System Quanto que vai ficar, Café? 1,79 1,79 Ele fica por 143,99 Nossa, show de bola Então Bom, já deu pra ter uma noção Como é que faz pra comprar? O link aqui tá na descrição do vídeo Pra quem não conhece Que é gametechzone.com.br Não são uma loja de games aqui de São Paulo O que a gente virou agora Meio que expert em comprar e vender usados Porque agora o que mais tá girando aqui É compra e venda de usados É legal pra gente Que tá vendendo E legal pra quem compra Porque a gente garante os menores preços aqui De itens usados E com garantia Exato E com garantia Então Tá aqui o link na descrição Gametechzone.com.br Você compra pelo site da Gametechzone Pode pagar com cartão de crédito Com boleto Ou com Pix Tem as opções na finalização do pedido E a gente entrega pro Brasil inteiro E se quiser vir na loja física Da Gametechzone aqui em São Paulo Pode vir também Que a gente vai estar esperando É isso aí, Tchê? É isso aí É isso aí, meu povo Então esse é o recado dado Agora é com vocês Ó, lembrando que essa oferta Vai ficar uma semana só Então dependendo da data Que você tá vendo esse vídeo aqui De repente Tem outra coisa acontecendo aqui É isso aí, pessoal Beijo no coração de vocês E viva Cristo Rei Boa noite Boa noite Boa noite Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma